Quando o prefeito esteve no programa Linha Dura, o compromisso dele é que até julho entregaria as 20 casas desse resto do conjunto habitacional aqui da cidade de Indianópolis. Nessa tarde, segundo informações de funcionários da prefeitura, é que o problema é falta rede elétrica. Nessa rua aí tem a rede, do lado de cá é que está faltando, inclusive ali onde será a praça e a escola. Está faltando a rede para entrega das residências. São 20 casas já com água e esgoto ligado. Funcionários estão fazendo o acabamento. Agora a informação que eu acabo de receber é que no próximo sábado, dia 23, o prefeito vai chamar a fanfarra, soltar foguete e entregar as residências. Inclusive, agora fiquei sabendo que a rua Natalino Jorge, quarta-feira, dia 20, volta a ser concluída a obra de pavimentação também. Isso porque o programa Linha Dura está aqui em Indianópolis. Mas eu continuo insistindo. Quero a palavra do prefeito. Então, vamos lá.